Mas, fundamentalmente, o que nós temos que fazer é ter em conta que o Brasil tem responsabilidades planetárias e não pode abrir mão dessas responsabilidades. É preciso, fundamentalmente, que encontremos um termo adequado para que o Brasil cumpra com os compromissos assumidos na COP15 de redução das suas emissões, para que continuemos exportando muitos grãos, mas que essas exportações sejam fruto de produção sustentável, sem agressão às florestas, sem agressão ao meio ambiente. Do ato de lançamento do Comitê em Defesa das Florestas e em Defesa do Desenvolvimento Sustentável do Brasil, surgiu um documento, é um documento com bastante firmeza, mas que faz um contraponto sobre a responsabilidade que nós, todos senadores, que temos a responsabilidade agora de fazer a adequação do Código aqui nessa Casa, que a gente possa fazer uma reflexão ouvindo toda a sociedade, ouvindo todos os segmentos, a sociedade científica, todas as contribuições que precisam ser conhecidas no sentido de fazer com que o Brasil continue sendo um país com uma marca forte, de grande produção, mas fundamentalmente um país que respeita o seu meio ambiente e luta para manter a sustentabilidade dos seus ecossistemas. O texto proposto e aprovado no Comitê, ele parte da seguinte premissa. Por que tanta polêmica em torno da manutenção do que resta das nossas florestas? Será possível que ambientalistas, cientistas, empresários, representantes de comunidades, movimentos sociais e tantos cidadãos e cidadãs manifestem sua indignação diante do texto do Código Florestal aprovado pela Câmara dos Deputados apenas por um suposto radicalismo ou desejo de conflito sem cabimento?